Olá, o nosso tema de hoje é a sucralose, um adoçante artificial que tem se popularizado no nosso país. Como os demais adoçantes artificiais, é necessário que a sucralose tenha, entre outras características, duas que são marcantes. Primeiro, um elevado poder edulcorante, isto é, precisa ser muito doce, uma elevada doçura. Segundo, é necessário que o conteúdo calórico seja zero ou muito, muito, muito pequeno. A sucralose não é uma substância natural, ela é uma substância sintética, artificial, isto é, produzida pelo ser humano. Para entender como ela é produzida, é necessário primeiro observar a fórmula da sacarose que está aqui ao meu lado. A sacarose é o açúcar de cana. Dos grupos OH que existem na sacarose, três deles são substituídos por átomos de cloro, resultando a sucralose. Esta molécula, ela tem uma certa geometria e interações com os receptores da língua que fazem com que ela mantenha o sabor doce. Na verdade, ela é algumas centenas de vezes mais doce que a sacarose. Além disso, ela não é nem digerida e nem absorvida, o que significa que o seu poder calórico é zero, ela não tem conteúdo calórico. Para finalizar, um alerta. Como a maioria dos adoçantes artificiais, o uso da sucralose é permanentemente questionado na literatura, a segurança desse uso. Por isso, é prudente utilizar um adoçante artificial sempre com muita, 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 muita moderação. É isso aí e até o próximo Caso da Química.